Olá, então vamos aqui no mais um vídeo de mecânica dos sólidos Hoje nós vamos fazer o cálculo da força resultante utilizando HP50G Então HP50G eu vou usar um emulador aqui Quem quiser depois ter acesso a esse emulador Pode deixar aí nos comentários que eu vou disponibilizar o link para vocês Porque como é um arquivo executável eu não consigo deixar na descrição Então se por acaso alguém aí quiser esse emulador Pode deixar aí nos comentários que eu posto um link aí Para vocês poderem fazer o download desse emulador Como tem alguns outros vídeos aí no canal Sobre o uso desse emulador também Então aqui nós temos um caso Que é um exercício retirado do Beard Johnson Para calcular a força resultante desse sistema aqui Uma coisa bem simples Só para vocês poderem ter ideia De como trabalhar com HP para poder fazer o cálculo dessa força resultante Então nessa condição nós teríamos que fazer o que? A decomposição das forças Então decompôr as forças Eu uso sempre um quadrinho Então aqui eu tenho uma força de 40 N com ângulo de 20 Aqui eu tenho uma força de 60 N com ângulo total aqui de 45 Então projetando aqui Todas as duas forças estão no primeiro quadrante Então tudo vai ser positivo Então vai ficar 40 vezes o cosseno de 20 40 vezes o seno de 20 Lembrando da ideia do X ângulo na horizontal Deitou, cosseno, ficou em pé, seno 60 N, 60 N, 60 cosseno de 45 na horizontal 60 seno de 45 na vertical Aí eu trabalhei com 4 casas Tanto para cosseno e seno Então cosseno de 20.9397 Seno de 20.3420 Cosseno de 45, seno de 45 Ponto 70, 71 para cada um deles E fazendo a multiplicação de cada um dos elementos aqui Eu vou chegar nas projeções Nas decomposições dessas forças 37, 5, 8, 8 13, 6, 8 Seria o I e o J 42, 4, 2, 6 42, 4, 2, 6 Também I e J Fazendo a soma aqui Na horizontal eu vou ter 80, 0, 14 Na vertical 56, 106 Com isso Eu poderia já fazer o que? Eu poderia construir esses vetores Então construindo o vetor horizontal 80, 0, 14 Apontando para a direita 56, 106 Apontando para cima Fecho o meu triângulo Para calcular a resultante Aplicando Pitágoras Então eu vou ter minha resultante ao quadrado É igual a 80, 0, 14 ao quadrado Mais 56, 106 ao quadrado Isso aí vai me dar uma resultante de 97, 7247 newtons Que seria o que? Seria hipotenusa Para calcular esse ângulo Eu vou tirar o arco tangente Então seria a tangente do ângulo alfa É igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente Eu tiro o ângulo aí de 35,038 Então na sequência Você já vai ver como é muito mais simples Fazer isso aí utilizando a HP E lembrando Se você quiser aí o emulador Só deixar o seu comentário aí Que eu crio um link Para poder disponibilizar isso para vocês Então acompanha como eu vou fazer Para poder resolver usando a HP 50G Então Agora vamos usar a HP Para poder fazer o cálculo da força resultante Mostrando algumas configurações básicas aqui Do que a gente vai ter que fazer, né? Então primeiro eu vou mexer aqui no mold E verificar Se eu estou trabalhando em graus E estou usando 4 casas aqui Depois da vírgula Então Agora eu vou fazer o que? Eu vou inserir Esses dois vetores Colocando os valores direto Então 60 Teclarar laranja Alfa Teclarar laranja 6 Ângulo de 45 Vou caminhar com ele para cá Vou somar Abre parênteses novamente 40 Teclarar laranja Com ângulo de 20 graus Alfa Teclarar laranja 6 Ângulo de 20 graus Só dar enter Ele já vai trazer o valor da resultante E o ângulo que ela forma com a horizontal Beleza? Acompanhe os próximos vídeos Que eu vou trabalhar também Bastante com HP Com relação a isso Até o próximo vídeo Amém? Abre-se